Galera, vamos lá então, a aulinha no horário de pico, a última aula da Raíssa aí nesse trânsito aqui, né Raíssa? Uhum. Bastante movimento a gente vai pegar agora, na Avenida 10 de dezembro. Vamos ver aqui. Vamos a guarda agora, né? Concentração agora, né Raíssa? É, que é o jeito. Aqui mais uma situação pessoal, de uma rotatória também, que se tiver livre a gente vai reduzir a marcha e vai seguir, tá? Porque aqui é perigoso parar, então a gente vai segurando, Raíssa? Segurando e vamos olhando lá na rotatória, se tiver livre, reduz a segunda marcha. Ó, tá livre, se o carro da frente andar, partiu, hein? Vai lá, tá livre, partiu, bora. E aqui ó, o fluxo de carro que vem atrás ali, ó, eles vêm na mesma pegada, de olhar e tá livre e seguir. E se você parar ali do nada, é perigoso, hein? Perigoso levar uma batida na traseira, então a gente tem que dirigir conforme a música aqui também, né? Agora vai começar o para e sai, para e sai. Então, freio, embreagem. Vou pegar uma filinha agora, né? Não tem distância de segurança, distância. Sempre parar com distância de segurança, galera, e ficar atento também, claro. Eu, quando estou dirigindo o trânsito, eu sempre mantenho a distância e já fico de olho aqui em retrovisor do meio. Porque, às vezes, o cara que vem atrás vem meio, né, andando rápido aí, deixa para parar em cima, às vezes, que ele fosse bater no carro, você deixando um espaço, você fica de olho aqui e escorrega, escapa um pouco aí. Né? Dá para escapar. Se estiver atento agora, se estiver... É, se estiver aí marcando, já era. Tem que ficar atento, vem mantendo a distância, vem cuidando. Tem a distância de guarda à frente, ó, de olho no de trás ali. E sempre já vem reduzindo marcha compatível, né? Como você já está quase parando, né, já vem colocando a primeira, o carro que está vindo devagar, ele aguenta a primeira, entra de boa, tá? Preciso parar total o carro para pôr primeiro, é isso ou não? Não, se estiver quase parando. Não, se estiver quase parando, pode engatar que ele entra, tá? De boa. Não pode estar lá vinte por hora, querer colocar primeiro, né? Daí não dá. Agora, se estiver abaixo de dez, tranquilo. Cuidado que bem aqui tem um buraco, tá? Uma deslocadinha para a esquerda, só um pouquinho, sem seta, só. Não vai nem invadir a faixa do outro. Vamos falar que o buraco é bem... Bem aqui agora, ó. Um buraco fundo, você passa dentro, ele dá uma pegada. Reto faixa do meio, tá? Tá. Então, pessoal, é isso aí, ó. Última aula, a Raíssa evoluiu bastante, né? Quem viu a primeira aula aí... Primeira ou segunda, não sei qual que ela gravou, né, Raíssa? Não lembra, você lembra se foi a segunda? Não foi desde a primeira, né? A gente foi da segunda, né, ou terceira pra frente, né? Aí, reto. Aí... A gente começa lá, onde não tem movimento, aonde que ela já tá. Cuidado com o caminhão carregado, a fila já tá lenta. Reduz o segundo. Diminui. 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 Isso, acelerando. Fica esperto. Tira o pé. Vai bem... Agora, na hora que o caminhão começar a pegar a descida, ele vai embalar, tá? Agora aqui, ó... Agora aqui, a gente vai pegar bastante movimento. Aí, tá vindo o carro da faixa da direita, tá? É... Aí, se prepara, pra hora que desce, ele vai pegar a faixa da direita, tá? Tá. Daqui pra baixo. Agora, o caminhão vai embalar, ele vai embora. O caminhão carregado na subida, dá trabalho. Agora, na descida, ele embala e vai embora. Terceiro. Agora que você estiver saindo aqui do pontilhão aqui, ó... Já desce reto, tá? Deixa o carro rodar. Não freia aqui, não. Aí, já desce com a seta pra direita, indicando que a hora que der, você vai entrar. Acelerando. Acelerando. Não é pra frear, não. Aí, vamos cuidar aqui. A hora que der, a gente vai trocar, tá? Acelerando. Depois desse carro aqui passando, você vai conseguir trocar, tá? Aí. Pode ver. Aí. Quarta marcha. Então, aqui, quando você desce com a seta ali, galera, sinalizando... Tem carro que vem aqui atrás e ele já segura pra gente entrar. Aí, tem uns que é sem noção. Assim, ao invés de segurar, eles aceleram. Que foi o que o carro que tava do lado fez, né? Aí, tem uns que já vê a setinha, ele já pega, já segura e deixa você entrar. Porque ele já desloca pra esquerda e diz que quer ir rápido, né? Agora, mantendo os faixão. A bike, cuidado. Uma setinha. Abra um pouquinho. Passa reto, passa reto, não volta na sequência. Tudo que for obstáculo, desde ciclista que for. Você não passa voltando em cima dele. Passa. Distância de segurança lá na frente. Você volta. Se não você nem ultrapassou o carro, você já volta derrubando ele. Vou atropelando, batendo no carro que você tá ultrapassando ainda, né? Quando você tá ultrapassando aqui, você vai olhar nesse retrovisor aqui, ó. A hora que você enxergar o carro que você tiver passando, você volta. A hora que você enxergar ele aqui, daí você vai voltar, tá? Essa é a hora do rush agora, né? Pode seguir aqui agora. Bastante fluxo de carro nesse horário. Vamos ficar atento, né? Sentir o pé. Velocidade da via, já deu aí, né? Aqui, como é uma... A avenidona aqui é... Velocidade máxima de 60 aqui, mas... A hora que você vê, já tá subindo acima, né? Facinho de passar, né? É. No começo, não quer nem acelerar, né? Tem que acelerar, né? No final, você tem que pedir pra tirar o pé do acelerador, né? Porque senão... É que aqui também você vê os carrinhos rápidos, só que eles estão acima da velocidade. Você quer ir no embalo deles, né? É, aqui é a via de 60, hein? A gente anda na média de 60. Agora... Os outros não andam, galera. É 70, 80, 90, 100, 120. Então, os caras ali... Olha aqui, né? Ligeiro, então. Só freia ali, ó. Onde tem o radar, ó. Aqui a gente tem o radar, você começa a ver as luzinhas de freio acender, ó. É. Só dá nem freando ali, ó. Tira o pé. É... Tá, a gente tá na média, ó, então. Como a gente tá na média, você deve frear direito. Tá 50, né? É. Só que tem umas avenidas da cidade que tá diminuindo a velocidade, né? Tá caindo pra 50, né? Onde tem radar, a gente tá colocando tudo que era de 60, tá bom? Também tá 50, né? Já, já, a fila vai começar a parar, hein? É. Ai... Tá ótimo. A xinga ali começa a enroscar aí, vai. Aí é a hora de andar. Primeira, segunda, às vezes só a primeira. Então, condicionalmente, você vai andar, né? Se estiver andando muito lento, às vezes dá nem tempo de engatar a segunda marcha. Hora do rush, então, galera. Deixar aqui o amigo entrar aí. Aqui é aquela... Aquela hora que o trânsito anda bem lento, ó. Tem que ficar bem atento, anda bem beiradinho aqui, ó. Bera faixa dela. Isso. As motos vem tudo andando no meio. E... Se você não deixar espaço, você fica sem retrovisor. Isso. Então, essa caminhadinha que a raíssa deu dali aqui, ó. Não deu nem para desenvolver a segunda, né? Primeirinha, de boa, né? Devagarinho, vai, pára. É... Bastante atenção nessa hora, pessoal. Porque é um descuido... Com uma olhadinha para baixo aí, né? É... Já era, então... Como a fila fica andando e saindo, você dá uma vacilada e já encosta no carro. Então, tem que ficar ligado, tá? Horário aqui das 18h30, né? É isso, ó. Horário de pico. Melhor horário. Melhor horário para dirigir? Melhor horário. Treinar a embreagem? Treinar o controle da embreagem, galera. É... Para e sai, para e sai, né? Aí, treina a embreagem, hein? Testa, né? Bastante a embreagem, né? Sim. A gente vai virar a próxima direita, né? Tá. Acho que não vai ver assim. Os caras vão ajudar lá, porque os caras estão lentos, hein? Olha! 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 O que que parou aqui? Era aquele caminhão de novo, ó! O caminhão carregado ali segurou o nóis, ó! Olha lá como que ele tá indo lento, ó! Tá vendo? Nossa! Que beleza! Nossa! Que roscou nóis! Terceira vez, parado. Meu Deus, você mata! Terceira... Terceira vez! Agora vai, né? R$10! Nossa! Se Deus quiser! Tá de boa? Ah, até que sim! Poderia ser pior! Poderia ser pior, né? Tem que ficar, né? Então aqui, galera, tem o balão das motos, ó! Tem um ar aí pra as motos parar dentro, ó! Aí a gente tem que parar antes, as motos para tudo ali e depois elas saem na frente, né? Ó, vai abrir o sinal pra nós agora, hein? A gente vai virar a direita aqui, então aqui, ó! Se der tempo de você acelerar e puxar a segunda antes ali, beleza! Se não der, vai de primeira, tá? Tá! Porque a subida que a gente vai fazer a curva aqui é bem pesada, então... Se não conseguir colocar a segunda até lá, vai de primeira mesmo! Direita é direita, tá? Acho que vai ter que ser de primeira! É! É! Uma voz furiosa! Cuidado que aí... Tem uns carros que vão saindo dessa rua aí, né? Chega e já vai entrando lá! Chega atento, ó! Agora estamos chegando numa rotatória! Vamos conferir... Vai freando e reduzindo marcha! Freando e reduzindo! Bora! Bora! Continua reto? É reto! É reto! Tá! Tá direito, né? Isso tem que ser mantido bem isso direito, tá? É! Próxima rotatória também é arrumar a entraenda e pegar a faixa do meio, tá? Agora do luxo tem que... Essa aí é difícil não conseguir entrar direto nela, essa aí... Normalmente tem que parar, né? E aí... Tambada aí, o freio... Aí... Tô conferindo se vai dar ou não, né? Olha a rotatória... Parou! Primeira, vou dar uma escorregadinha no carro Pode ir? Não, olha o carro entrando aí Não, a escorregadinha Ah, escorrega um pouquinho Escorrega um pouquinho Bora? Seta à esquerda, faixa do meio Se enganou demais, hein? Como é descida, só da terceira Como é descida, a aceleração tem que ser bem leve Ali você touchou o pé de primeira marcha Que foi ruim de ver, né? Seta à direita Cuidado, vai devagar o pedestre, atravessando ela Fazer uma seta É, Londrina tem bastante atratória Tem bastante gente que não faz direito, né? É isso Como tem? E vamos lá, vamos que vamos, né? Essa menina também Hoje tá de boa, brincou Tem dia que a fila tá aqui atrás, ó Graças a Deus A tirada tá grande Eu parei os carros parados aí, ó Arrombado É, galera, agora parou aqui Agora a gente vai ficar naquele para e sai, para e sai Nossa, o cara parou em cima da bomba Tá feitado E é isso aí, pessoal Então, penúltima aula da Raíssa aí Finalizando as aulas Finalizou Última aula, se der tempo, a gente faz não simuladinha, né? Uhum Última aula, se der tempo, a gente consegue Se aqui por perto tiver uma baliza aqui A gente vai fazer um simulado Pra gente ver como que vai, né Raíssa? Sim Beleza, galera? Tamo junto E até a próxima videoaula Até Valeu Vamos para o trânsito que nós Vamos continuar Ó, parando os cruzamentos Vamos ok o cruzamento